Ministro, vamos agora conversar com a rádio emissora rural de Petrolina, em Pernambuco. A pergunta é de Marcelo Damasceno. Bom dia, Marcelo. Muito bom dia. Olha, nós queremos indagar aí do ministro das Minas e Energias, Edson Lobão, o seguinte, o país, mesmo com esses investimentos de Belo Monte, com essa expansão de um programa social tão intenso e inquestionável que é o Luz para Todos, o país está pronto para enfrentar possíveis apagões, preventivamente nós temos políticas consistentes, ministro Edson Lobão. Fala-se muito em apagões aqui no Brasil, etc. Eu, às vezes, sou até criticado porque digo que o que tem havido não são apagões e sim interrupções temporárias de energia. Apagão houve, por exemplo, em muitos países do mundo, houve vários até, houve no Japão, houve na Itália, na França, nos Estados Unidos. Eu estava nos Estados Unidos há uns cinco, seis anos e houve ali sim um apagão que durou cinco dias em Nova Iorque. Cinco dias numa das maiores cidades do mundo e uma das cidades mais importantes do mundo. No Brasil nós nunca tivemos dois dias de falta de energia. Nós tivemos um racionamento que foi no governo anterior, o do Lula, que foi de 2001 a 2002. Nós ficamos cerca de 11 meses economizando energia porque o país não tinha energia suficiente. A partir do governo Lula, jamais faltou estoque de energia. O que tem havido são as interrupções. Ora, porque choveu muito, tempestades, por exemplo, no sul do país, que derrubam torres de transmissão de energia. Árvore que cai numa rede de transmissão no Nordeste e apaga todo o Nordeste por duas, três horas, o que é desagradável, é muito desagradável, extremamente desagradável. Mas são acidentes até da natureza e fatos dessa natureza que tem acontecido em vários estados. Agora, as nossas estatísticas não são piores do que as estatísticas mundiais. Ou seja, nós estamos entre os países mais avançados do mundo em matéria de segurança energética. Ministro, vamos conversar mais um pouquinho, então, sobre o Luz para Todos. O senhor estava explicando para a gente que ainda faltam famílias a serem atendidas, até porque o Brasil está crescendo muito, não é, ministro? E tem muita gente saindo das classes menos favorecidas e conseguindo comprar, por exemplo, mais eletrodomésticos. A meta, então, para este ano é fechar em quanto, Luz para Todos? Nós já temos próximo de 15 milhões de pessoas atendidas. Imaginamos que poderemos chegar a 15 milhões e meio de pessoas, não este ano, mas no próximo ano. Este ano chegaremos aos 15 milhões, o que, portanto, é um programa de uma amplitude considerável. Nós vamos prosseguir assim. Para você ter uma ideia, foram vendidos cerca de 2 milhões e 200 mil televisores no Brasil, graças ao Luz para Todos. É a pesquisa que nós temos feito. Isso ajudou enormemente a indústria brasileira, sobretudo naquela crise econômica de 2008. O Brasil praticamente não sofreu na crise econômica mundial de 2008, por conta de iniciativas várias do governo, entre as quais o Luz para Todos, que teve um consumo de 2 milhões e 200 mil geladeiras, refrigeradores, cerca de 2 mil liquidificadores, além de máquina de lavar e uma série de outros instrumentos que aconteceram, televisores, também 2 milhões e tantos televisores. Um número enorme de aparelhos domésticos que foram vendidos, gerando emprego, gerando riqueza, gerando tributos. Isso tudo graças ao Luz para Todos. O governo também, naquela época, facilitou o crédito. Da linha branca, né, chamada linha branca. Retirou o imposto industrial para que a linha branca pudesse se expandir e, com isso, gerando empregos para o povo brasileiro e gerando riqueza para o país e assim por diante. Ou seja, o governo brasileiro acorde às necessidades do povo nos momentos de maior necessidade. 프ando os momentos de maior necessidade. Obrigado.